Música Quem aí já ouviu falar de Budrio? Uma cidadezinha muito próxima a Bolonha, faz parte da província bolonhesa. Nós estivemos aqui alguns dias atrás em um programa muito legal chamado Trekking Urbano, promovido pela região, pela província de Bolonha. Isso é muito interessante porque eles querem divulgar outros locais turísticos de grande importância, de grande relevância, como aqui em Budrio. Então nós fizemos um passeio com um grupo de italianos, nós entramos em vários lugares que nós vamos mostrar para vocês. Música Um detalhe que poderia passar despercebido em uma visita turística é esse detalhe aqui do pavimento. Logo que nós entramos na cidade, esse primeiro edifício apresenta um pavimento original de épocas medievais, feito em argila, que é um material, uma matéria-prima abundante aqui na região. Música A origem da cidade vem de tempos muito remotos. Foi só no ano de 189 a.C. que os romanos, de certa forma, organizaram essa zona. Isso era uma espécie de prêmio para os soldados que venciam duras batalhas? Será essa uma espécie de previdência? Eu acho que não. Porque eram destinados a esses soldados espaços de terras para que eles pudessem produzir. Eles tinham espaço que eles poderiam trabalhar e essa divisão era muito justa, era muito igualitária nesse sentido. E aí os romanos praticamente desenharam a cidade aqui de Budro. Música O século XVI foi um importante período para a cidade. Foram os anos de ouro, podemos dizer assim, porque houve um crescimento econômico, social e foi justamente em 1556 que foi criada a primeira escola pública de toda a região de Bolonha. Foi criada justamente aqui em Budro. Peraí, Elisa, 1556? Tem lugar que não tem escola pública até hoje. Olha que exemplo dessa cidade, né gente? Música Como vocês sabem, nós somos apaixonados por arquitetura, mesmo não sendo arquitetos. E eu particularmente adoro o estilo Liberty, que é o Art Nouveau. Aqui em Budro tem um exemplar muito significativo, criado no início dos 1900. Até então as escolas eram separadas. Os meninos ficavam de um lado e as meninas de outro. Essa aqui era uma escola masculina. Alguns elementos muito característicos do estilo Liberty são os elementos florais ou elementos naturais. É muito interessante quando nós visualizamos esses elementos na arquitetura ou também em outras formas de arte. As formas mais orgânicas também são muito presentes, assim como o ferro fundido. Música As cortinas bolonhesas que nós já mostramos para vocês em um vídeo aqui no canal, lá em Bolonha, Elas são muito presentes aqui também em Budro. Um ponto de ligação entre Budro e Bolonha e também de toda a Emília-Romanha. Elas estão muito presentes aqui na cidade com a cor avermelhada. Tem um belo espaço para as crianças brincarem, muito verde. Outra coisa que é muito legal, todos nós repararmos quando adentramos as regiões italianas, é com relação à influência do Capulogo. É a capital da região, é a capital do estado. Normalmente, ela influencia muito as questões arquitetônicas e culturais de toda a região, mas de uma forma bem forte mesmo. Mas, logicamente, possuem culturas próprias. Música Assim como a maioria das cidades medievais aqui também era uma cidade murada, fechada, com algumas portas e algumas torres. Ainda hoje, nós podemos visualizar todas essas torres. Por exemplo, essa torre do século XIV, que tem também um acabamento já contemporâneo, já que ela foi reformada e estilizada nos anos 1970. Eu achei interessante porque, ao invés de eles derrubarem a torre, construírem outra coisa, não. Eles mantiveram ela, adaptaram aos nossos tempos. Isso conversa um pouco com o nosso vídeo lá em Milano, da região Ísola, da região Milano-Porta Nova, já que eles derrubaram toda uma vila operária lá e construíram prédios modernosos, contemporâneos, mas o diálogo com o passado ficou para trás. É muito importante que esse diálogo seja estabelecido com todas as gerações para a construção de um futuro muito interessante. E todas essas informações que nós compartilhamos com vocês não caíram do céu. Nós pesquisamos muito e Budrio nos ajuda. Olhem só, aqui tem um QR Code, onde nós podemos nos aprofundar melhor na história e também em vários outros pontos da cidade existem informações turísticas fornecidas pela prefeitura. Imaginem, uma cidade de menos de 19 mil habitantes, considerando que o centro tem umas 9 mil pessoas, é muito legal, né? Não precisa instalar o aplicativo, nada. Não precisa nada, é só apontar a câmera do celular aqui e ele já informa que é possível abrir o link. Olha só. E aqui nós temos informações aprofundadas, fotos... E eu acho que para quem também não entende italiano, eu vi aqui inglês, ó. Tem inglês também. É verdade, olha só. Pronto. E aqui, olha só, pessoal, nós estamos fora da área morada, né? Fora do centro histórico e a cidade vem se mostrando muito agradável. Agora nós estamos no período de outono, então as cores se misturam com as cores dos edifícios, é muito bonito. Vocês imaginem uma cidade deste tamanho com um corredor cultural, como aqui nessa via de Giuseppe Garibaldi. Aqui tem teatro, dois ou três tipos de museus, tem pinacoteca, tudo em um curto espaço geográfico, o que mostra a riqueza cultural dessa cidade. Nossa visita com o trekking urbano, nós tivemos a oportunidade de conhecer a biblioteca, que fica aqui neste edifício. Além do acervo literário muito rico, nós tivemos a oportunidade de conhecer também a estrutura do local. As salas são revestidas por afrescos muito interessantes. São composições diversas, muito fantasiosas, muito criativas. São paisagens que nós não encontramos aqui na Emília Romanha. Há um estilo artístico bem diferente do que nós encontramos em Bolonha, por exemplo. Por isso que nós ressaltamos que cada cidade tem a sua característica cultural, apesar de toda a influência da capital, no caso Bolonha. Eu achei muito legal que uma cidade deste porte possua uma pinacoteca. Tem um acervo muito legal, muito interessante. A pinacoteca em si é dedicada a um artista local, um cartunista. Na pinacoteca nós podemos encontrar obras de artistas locais, de artistas regionais. Então aqui nós podemos encontrar, sim, obras de budrienses famosos. Além disso, nós podemos encontrar obras renascentistas, barrocas, algumas cópias muito refinadas de obras de bolonheses. Então também vale a pena uma visita. E o palácio em si é muito bonito, muito aconchegante, porque a gente sente um pouco do que seria a vida desses locais em tempos remotos. Sempre aqui na Rua Garibaldi nós encontramos praticamente a voz da cidade. Exatamente isso. Aqui atrás de mim tem o Museu da Ocarina. O que é a Ocarina? A Ocarina é um instrumento muito antigo. Olhem só o formato dela, é muito característico. Parecido com uma flauta seria o som. Agora olhem aqui, ó. Vem cá, Lise. Nessa arte nós podemos ver diversos tipos de Ocarina. Em alguns países como o Japão parece que eles são alucinados pela Ocarina. Também é uma arte muito artesanal, que é muito difícil que os jovens queiram aprender. Felizmente aqui em Budro há um mestre, um artesão, que aprendeu com outro senhor das antigas aí. Ele continua fazendo Ocarina de vários materiais. Originalmente ela é feita de argila, que é o material aqui da região, mas ela também pode ser feita em porcelana. Enquanto nós fazíamos a visita aqui no Museu da Ocarina, o prefeito da cidade nos acompanhou. E ele afirmou, eu sei tocar ocarina. Todo cidadão de Budro sabe tocar uma ocarina. Nós chegamos no Museu dei Burratini, ou Museu dos Fantoches. Um local muito interessante que nós tivemos a oportunidade de conhecer com o trekking urbano. O acervo desse museu é fruto de uma coleção particular. Então são fantoches, bonecos, marionetes e também muitos cenários. O acervo desse museu é fruto de uma coleção. E bem aqui na praça principal, em frente à prefeitura, tem uma homenagem, uma escultura muito significativa de um habitante ilustre da cidade, Quiricofilopante. Esse senhor que viveu nos anos 1800 foi um matemático físico muito importante para o mundo. Sabe por quê? Porque ele inventou o fuso horário. Uma série de estudos foram feitos por ele e a partir disso nós temos hoje, nós utilizamos hoje o fuso horário. Um fato interessante é que a própria cidade, os próprios habitantes contribuíram para esse estudo do Filopante. Contribuíram em sentido econômico, sentido até de organização para que ele continuasse os seus estudos. Quando ele era chamado lá em Firenze, lá em Florença, olha Filopante, queremos fazer uma reunião com você acerca de uma obra aqui, tá bom. Então ele ia a pé, Bolonha a pé. Ele era muito conhecido por fazer todos os trajetos a pé, porque ele gostava mesmo de caminhar e sentir os ares emilianos, italianos e tal. Outra é que ele era muito pão duro e ele não queria gastar com o transporte. Eu acho que por ele ter andado tanto, ele viveu bastante. Além do fuso horário, ele criou várias obras hídricas, obras de sistematizações urbanísticas, que foram muito úteis. Depois ele acabou ingressando na política lá em Roma. Então, realmente foi um intelectual italiano, podemos dizer assim, um mestre, né, muito respeitado e que nasceu aqui em Budro. Essa é a comune de Budro, a prefeitura. E foi muito legal porque o síndaco da cidade, o prefeito, estava acompanhando esse grupo do trekking urbano. E aí, a um certo ponto, o guia nos disse, olha, o prefeito vai abrir só para vocês a prefeitura. E foi muito legal porque nós entramos em seu gabinete. Como nós sempre dissemos, as prefeituras italianas são locais interessantíssimos. Normalmente elas estão em palácios magníficos e possuem uma história muito significativa. A prefeitura é mais conhecida como Palazzo Torre, justamente por conta da torre, que é a cara desse edifício. Ela vem do século XIV. É um edifício de extrema importância para a cidade e ele foi sendo construído ao longo dos séculos. A sua fachada tem um aspecto bem robusto. Parece mesmo uma fortaleza. Já que a torre que acompanha a prefeitura, a Torre do Relógio, ela já foi utilizada há muitos anos atrás como uma torre de defesa da cidade. E isso faz um contraste muito interessante com o seu interior, que é muito mais delicado, até mesmo mais refinado em aspectos minuciosos, como umas pinturas, afrescos e também detalhes em ferro e madeira. Muito obrigado a todos que participaram deste trekking urbano aqui em Budrio. Nós fomos muito bem recebidos por todos os lugares que nós passamos. Recomendamos que vocês visitem essa pequena cidade com muito charme e muita história. É uma recomendação também muito pertinente aos nossos amigos italianos e moradores aqui da Emília Romanha. O transporte é muito eficiente aqui em nossa região, então vocês podem vir de trem. Grazie mille!